O Esporte Clube São Luís voltou aos treinamentos na tarde desta quinta-feira após realizar trabalhos pela manhã, um treino com campo reduzido onde os jogadores foram divididos em dois grupos de seis atletas e dentro do campo dois toques. O trabalho foi semelhante na parte da tarde, também em campo reduzido os jogadores não podiam tocar a bola mais que duas vezes. Após, os jogadores também realizaram corridas ao redor do gramado. E eu conversei com o preparador de goleiros do São Luís, Luís Bolfoni sobre a preparação e os treinamentos realizados até então pelos arqueiros do clube. A preparação está sendo muito surpreendente. Jônatas e Daniel vieram muito bem, muito bem. A parte física estão aguentando legal, a parte técnica, a qualidade deles é indiscutível. O trabalho está sendo surpreendente, está me surpreendendo positivamente. Ontem e terça-feira nós fizemos uma pegada mais forte específica, foi muito bom o treinamento. Eu até uso uma filmadora para mostrar para eles depois como eles estão aguentando, a intensidade que eles estão aguentando, a parte técnica, a parte física. Anderson é um menino que tem que aprender. Estou aqui para ajudar ele, não para ensinar, porque a gente ajuda um ao outro, a gente não ensina um ao outro. E o trabalho de hoje foi muito interessante para eles nos dois turnos, porque foi só situação de jogo. Apenas isso, situação de jogo. É bola queima-roupa, é bola à média distância, é bola à longa distância, é saída de gol, é saída jogando rápido com o pé, que é muito importante hoje no futebol. E a expectativa para esse ano é a melhor possível. Vamos botar o São Luís na Série A e ficar, quem sabe, com um longo tempo, três, quatro, cinco anos com o São Luís trabalhando na Série A junto com eles. Que assim seja. E os três goleiros que você mencionou, o Jonathan, que é o mais experiente, o Daniel e depois o Anderson. O Anderson, que idade ele tem? O Anderson tem 17 anos, é um menino que é da cidade. Deu uma passadinha, uma rodadinha pelo interior de São Paulo. E a gente está aqui para ajudar ele, botar a nossa metodologia de trabalho. Não sei se tu acompanhou, eu levo ele sempre para o cantinho ali para já passar algumas coisas a mais, porque é um menino que ele veio um pouco nervoso e eu passo sempre a tranquilidade. Os Jonatas e o Daniel estão aqui para ajudar ele, a gente tem só um ajudar o outro. Mas ele vai pegar, ele vai pegar o ritmo, ele vai aprender, é um menino esforçado. Tenho certeza que daqui a um, dois meses ele já está num ritmo bem bacana. E a intenção da câmera nos treinos? Mostrar para eles a intensidade do trabalho, corrigir o que eles têm errado e mostrar a virtude deles. Que isso é muito importante, porque às vezes eles acham que vindo de férias eles estão errando, mas eles não estão errando. Então na cabeça deles fica aquilo, porque tem um pouco menos de força do que o comum. Então eu mostro para eles, tu não errou. Ah, eu achei que eu errei. Não, tu não errou, está aqui. Só falta um pouquinho mais de força que isso no dia a dia do trabalho a gente vai ganhando naturalmente. Este Luiz Bolfoni, preparador de goleiros do Esporte Clube São Luís. E agora você acompanha também uma fala do zagueiro André Bahia, que se integrou ao grupo depois, somente na terça-feira. Ele comenta sobre a adaptação à nova cidade e também as pretensões na divisão de acesso. Ah, o treinamento está sendo muito bom, né? Todo mundo aqui do grupo se conhecendo, se doando o máximo no trabalho. Eu espero a gente fazer uma boa divisão de acesso, que a torcida venha comparecer. Nós vamos dar o máximo dentro de campo e vamos levar o Esporte Clube São Luís aonde nunca deveria ter saído, né? Que é a primeira do gauchão. Bem, eu já me adaptei aqui no sul, né? Desde 2011 rodando pelos clubes aqui do sul e estou bem adaptado já. Conquista o acesso, o acesso é simples. Temos que trabalhar em determinado dia a dia, junto com toda a comissão técnica, se doar o máximo nos jogos, procurar somar sempre pontos e levar o São Luís à primeira. E pode esperar um São Luís bem aguerrido e bem determinado dentro de campo. Este é o zagueiro do São Luís, André Bahia. Geral 690 para Posto do Ganso. Precisou de baterias, pneus, troca de óleo e filtros? O Posto do Ganso tem. Oferece todos os serviços que você precisa num só lugar. Combustíveis, lubrificantes, loja de conveniência, lavagem, borracharia, teleentrega de gás. Tudo aliado ao bom atendimento e serviços de qualidade. Posto do Ganso, na Rua do Comércio, 1605, em Nijuí. Na teleentrega de gás, a máquina de cartões sem fio vai até a sua casa. Ligue 3333-3382 ou ainda 3333-6473. A máquina de cartões sem fio vai até a sua casa.